O autor, o deputado Paulo Trabalho, que altera a Lei nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991, institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Nós vamos estar, até, senhores, aproveitando a oportunidade que estamos em primeira sessão após a eleição dessa nova composição para esse bienio, dizer que estaremos sempre, sempre que presente aqui, distribuindo os projetos de relatoria para os deputados que se estarem presentes na sessão. Ou seja, nesse momento, agora, nós estamos com a nossa assessoria aqui conferindo. Nós temos oito presenças marcadas em plenário, porém, não as oito são membros titulares da comissão. São os oito titulares? Perfeito. Então, nós iremos fazer por ordem alfabética, dentre os presentes que estão na sessão da distribuição dos projetos. Está ok? Então, o primeiro projeto a ser distribuído, vou distribuir aqui ao deputado Rubens Marques. Eu vou pedir, claro, um favor. Eu vou distribuindo eles aqui, eu vou assinando e você vai colocando o nome deles para nós, o que eu for dizendo, está bom? Para a gente ganhar agilidade. Projeto 2020-2049, de autor deputado Hamilton Filho, dispõe sobre a isenção da carga tributária do ICMS, sobre o equipamento de adaptação e acessibilidade de locomoção para pessoa com deficiência física e visual no âmbito do estado de Goiás. O projeto vai ser distribuído para o deputado Chico Cageli. Lembrando, senhores, que nós teremos projetos para votação hoje. Nós temos alguns projetos parados para distribuição. Assim que distribuímos todos eles, entraremos já na pauta de votação. Projeto 2020-2048, de autor deputado Diego Sorgato, altera a lei 11.651, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Estaremos distribuindo para o deputado Paulo César Martins. Projeto 2020-2049, de autor Diego Sorgato, dispõe sobre o impedimento e a extinção de contratos administrativos, benefícios fiscais e também a cassação da inscrição do cadastro de contribuintes para empresas que adquirirem produtos de origem ilícita ou sem respectiva nota fiscal no âmbito do estado de Goiás. Esse projeto nós estaremos destinando para a relatoria o senhor deputado Henrique César. Estou vendo o senhor deputado delegado Eduardo Prado balançando a cabeça. E o senhor seria um excelente representante para relatar esse projeto. Projeto 2020-2289, de autoridade do deputado Diego Sorgato, dispõe sobre procedimento de restituição ao erário estadual pelos danos causados ao patrimônio público, no âmbito do estado de Goiás e da outras providências. Projeto distribuído ao deputado... Coronel Adailton. Projeto 2020-2005, de autoridade do deputado Vinícius Siqueira, dispõe sobre o auxílio especial destinado aos dependentes de profissionais da área da saúde ou de atividades auxiliares essenciais ao enfrentamento da pandemia do coronavírus. Projeto será destinado ao deputado Amaury Ribeiro. Projeto 2020-2011, projeto de autoria do deputado Diego Sorgato, altera a lei 11.651 que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Projeto ser distribuído ao relator Jefferson Rodrigues. Projeto 2020-20312, autoria do deputado Lucas Calil, autoriza o Poder Executivo, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas a manter os pagamentos durante o estado de emergência nacional pelo coronavírus, responsável pelo surto de 2019, a empresas que mantêm contrato para prestação de serviços continuados com a administração pública no estado de Goiás. Projeto esse distribuído ao deputado Hélio de Souza. Projeto 2020-2321, autoria da deputada Adriana Cossi, institui o Fundo Estadual de Amparo a Mulheres Agredidas e da Outras Providências. Projeto esse destinado à relatoria dos deputados Eduardo Prado. De delegado para delegado. Projeto 2020-2331, deputado Diego Sorgato, dispõe sobre a destinação de bens e dinheiros em espécie, apreendidos no combate ao tráfico de drogas em programas de ações e tratamento de recuperação de dependentes químicos no estado de Goiás. Deputado Paulo Trabalho, para a relatoria do projeto. Dado já o número de projetos aqui dos presentes, nós voltaremos aqui agora com o deputado Rubens Marques para a relatoria de mais um projeto. Projeto 2020-2355, deputado Virmontes Cruvinel, altera a Lei nº 11.651, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Deputado Rubens Marques. Projeto 2020-5628, projeto de autoria da Secretaria do Estado da Saúde, altera o relatório conclusivo 32-2020. Processo de lei 2020-127-419, projeto a ser distribuído para a relatoria do deputado Delegado Humberto Teófilo. Projeto 2020-5592, de autoria também da Secretaria do Estado de Saúde, que altera o relatório conclusivo 37 de 2020. Projeto a ser distribuído para o deputado Chico Cageli. Projeto 2020-5599, também de autoria da Secretaria do Estado da Saúde, que altera o relatório conclusivo 38-2020. Projeto esse a ser distribuído à relatoria do deputado Coronel Adailton. Projeto 2020-5614, de autoria da Secretaria do Estado da Saúde, altera o relatório conclusivo 25-2020. Projeto distribuído ao deputado Amaury Ribeiro. Projeto 2020-5614, de autoria da Secretaria do Estado da Saúde, altera o relatório conclusivo 25-2020. Projeto 2020-5621, autoria da Secretaria do Estado da Saúde, assunto relatório conclusivo 26-2020. Relatório a ser distribuído pelo deputado Hélio de Souza. Projeto 2020-5613, também de autoria da Secretaria do Estado da Saúde, relatório conclusivo 039-2020. Projeto esse destinado à relatoria do deputado Paulo Trabalho. Projeto 2020-2448, autor, deputado delegado Eduardo Prado, altera a Lei nº 11.651, que institui o Código Tributário no Estado de Goiás. Para a relatoria, deputado... Projeto 2020-2460, autor, deputado Diego Sorgato, dispõe sobre a suspensão temporária da exigência de certidões negativas de débitos e certidões positivas com efeitos negativos em virtude da pandemia da Covid-19 no âmbito do Estado de Goiás. Projeto esse destinado à relatoria do deputado Rubens Marques. Último projeto, senhores, a ser distribuído para a relatoria. Projeto 2020-19-23, autor, deputado Aleda Borges, autoriza o Poder Executivo a suspender por 60 dias o valor das mensalidades dos empréstimos consagnados dos servidores do Estado de Goiás. Projeto esse a ser destinado à relatoria do senhor deputado Henrique César. Senhores presentes, já tendo todos os projetos distribuídos à relatoria e já com a presença dos senhores deputados presentes na sessão, apenas para que possamos deixar registrado que faremos sempre dessa forma, como mencionado anteriormente. Distribuiremos os projetos para a relatoria sempre para os presentes nas sessões do dia. Peço um de acordo de todos para que possamos não ter eventualmente à frente deputados que venham estar questionando a falta de relatorias. Aqueles que estiverem participando da comissão estarão sempre tendo projetos destinados à relatoria. Senhores, questão de ordem, deputado Amaury. Presidente, parabéns pela condução dos trabalhos. Obrigado pelos projetos que sou o relator e obrigado a todos os deputados. E acredito que nós temos que nos empenhar aí de todas as formas possíveis para relatar e devolver esses projetos o mais rápido possível para o mandamento dos trabalhos da Casa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Amaury e a todos os outros pares que já fizeram menções também aí dessa retomada, né, para esse segundo bienio aqui desse mandato nosso. Tendo em vista se tratar de uma reunião remota, estaremos dispensando a leitura da ata da reunião anterior para que possamos estar fazendo aí já a leitura dos projetos para votação. Projeto 2019-5719, autor deputado Chico Cageli, que altera a lei 11.651, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Projeto esse relatado pelo deputado Wilde Cambão, com parecer pela diligência. Senhores deputados que estiverem de acordo, se permaneçam como estão, em votação. Os senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os senhores deputados, encaminhar voto o deputado Hélio de Souza. Já sucesso para a Vossa Excelência aí no comando dessa comissão, que eu considero uma das mais importantes da Assembleia Legislativa. E, ao mesmo tempo, fazer uma sugestão, que inclusive parece que vai ser utilizada agora na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Você vê, o deputado faz uma proposta para mudar uma lei e nós desconhecemos essa lei. Eu acho que a hora que foi encaminhado para nós, para a votação, nos diziam qual é a lei e o que o deputado está propondo, para que a gente tenha plena consciência da manifestação aí dessa comissão, daquilo que está sendo previsto. Como ficou dúvida, você vê que foi pedido diligência. Então, eu quero acompanhar a diligência porque eu desconheço, na verdade, o que se propõe e aquilo que é a lei e que está em destaque. Muito obrigado aí, senhor presidente. Fica essa sugestão para a Vossa Excelência analisar. Obrigado. Obrigado, deputado Hélio de Souza. Eu que agradeço aí pelas palavras. Eu sei que é um dos mais experientes dessa casa. E eu, como recém-chegado aqui em primeiro mandato, tenho muito que ter a sabedoria de sempre te ouvi-lo. E já estarei pedindo que a assessoria da comissão exposta está sempre preparando a nós um relatório, relatório, quando for alteração dessas leis, que nós tenhamos aqui já também a orientação de que lei que se trata e de que, de fato, o que está sendo alterado para que todos os novos pais tenham segurança para fazer o encaminhamento dos seus votos. Muito obrigado pela orientação. Nós estaremos aqui dentro do decorrer das nossas atividades, adaptando aí e reconhecendo aí todas as orientações dos senhores pais. O processo continua em votação. desejar sucesso nestes dois anos. E também gostaria de deixar uma sugestão aqui, presidente. O Hélio Souza falou a respeito da gente estar destacando as alterações de leis posteriores. E eu gostaria também de solicitar aqui à vossa excelência que esses processos que estão em diligências, como a gente também faz lá na comissão, lá na CCJ, já extrapolar o prazo, você já avocar ou redistribuir e colocar em votação. Porque senão nós vamos ficar aqui há de eterno com algumas diligências. E desde já eu gostaria de fazer dois pedidos aqui. Um deles realmente é um processo que está em diligência desde 28 de outubro de 2020. Vou deixar aqui final 11 e 34. E um projeto aqui que já virou um caso de novela. Se eu for contar a história desse projeto que dispõe sobre aplicação de multa para os responsáveis por trotes contra o SAMU, esse processo já foi até reconstituído, desapareceu, reconstituíram, redistribuíram e até hoje não foi votado. Então é um projeto grande. Eu gostaria até de pedir urgência nesse aqui, porque esse aqui desde outubro de 2019, nós estamos na luta aqui na Comissão de Tributação e Finanças e Orçamento, que é o final, por favor, assessoriai, 1815-2019-001815. Eu peço encarecidamente que nós possamos votar esse projeto. Deputado, por gentileza, repete o número para nós, por gentileza. O primeiro é 11 e 34. O primeiro é 2020-001134, que está em diligência. E o segundo? E o segundo é 2019-001815. Esse é o caso de novela. Depois você pode colocar. Esse até foi reconstituído. Interessante isso daí. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Eu já peço a assessoria que possa fazer o levantamento de aonde estar os dois projetos. E tendo em vista, se o regimento já tiver passado o prazo da diligência, nós estaremos avocando o projeto, até mesmo pedir a reconstituição para que a comissão possa dar celeridade na votação de projetos de interesse dos deputados dessa comissão. Obrigado, deputado. Continuando a sequência de votações. Projeto 2019-5794. Autor, deputado Tales Barreto, que dispõe sobre a instituição do incentivo fiscal para empresas que promovam projetos culturais e desportivos no âmbito do Estado de Goiás. Projeto esse relatado pelo deputado Jefferson Rodrigues, pela aprovação. Senhores deputados que... Está em discussão. Senhores deputados que estiverem de acordo, mantenham como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Está em votação. A senhora vai colocar em votação. Não, já colocou em votação. Já? Já. Já. Projeto 2019-7866. Autora, deputada Leda Borges. Dispõe sobre a vedação da contratação de serviços de publicidade e propaganda, quando o montante da dispensa autorizada em cada exercício financeiro seja superior ao total de receitas estimadas para o próximo período. Projeto relatado pelo deputado Hélio de Souza, pela rejeição. Está em discussão o projeto. Em votação. Os senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado pela rejeição do relatório do projeto. Deputado Hélio de Souza. Projeto 2020-1367. Deputado, autor Henrique Arantes. Dispõe sobre o custeio da estrutura carcerária. Pelos condenados reclusos no regime fechado e semiaberto e da outras providências. Projeto relatado pelo deputado Hélio de Souza e a relatoria pela rejeição. Está em discussão o projeto. Para discutir, deputado Humberto Teófilo. Já está em votação o projeto. Vistas ao deputado Humberto Teófilo. Projeto 2020-1937. Autor deputado Cláudio Meirelles. Veda a cobrança de valor adicional pelo uso de equipamentos suplementares em leitos de hospitais, clínicas, maternidades e congêneres. No âmbito do estado de Goiás. Relatoria do deputado Hélio de Souza. É pela aprovação do projeto. Está em discussão. Em votação, os senhores deputados que aprovaram e querem ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer do relatório. Perdão, deputado delegado Eduardo Prado, a assessoria está nos dizendo aqui, eu não acompanhei o chat. O senhor pede vistas do projeto anterior ou desse que acaba de ser lido? Do anterior, aquele que foi pedido vistas também pelo deputado Humberto Teófilo. Perfeitamente. Nós pedimos aqui para incluir o pedido de vistas do senhor. Será despachada uma cópia ao seu gabinete, deputado. Projeto 2020-1997. Deputado Humberto Aydar. Autoriza a Assembleia Legislativa de Goiás a adquirir equipamentos de proteção individual na prevenção contra a Covid-19. Relator do projeto, deputado que vos fala, Tiago Bernazzi. O projeto está pela aprovação. Em discussão. Em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado o relatório. Projeto 2020-2173. Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás. Encaminha o relatório anual das atividades de 2019 do Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás. Projeto esse. Relatado pelo deputado Álvaro Guimarães. E é pelo arquivamento do projeto. Está em discussão o projeto se esvancitado. Em votação. Os senhores deputados que aprovam queiram ficar como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado o relatório. Projeto 2020-25-29. Autoria deputado-delegado Eduardo Prado. Dispõe sobre a inadimplência do imposto sobre propriedade de veículos automotores. O IPVA. Projeto de lei relatado pelo deputado Hélio de Souza. E o relatório é pelo apensamento a um processo 2019-09-96. Está em discussão. Em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado o relatório para o apensamento da matéria. Projeto 2020-25-35. Autora deputada Leda Borges. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com a UFG para a produção de equipamentos de proteções individuais para os profissionais de saúde no âmbito do Estado de Goiás. Projeto com relatoria do deputado Jefferson Rodrigues. O relatório é pela aprovação desde que seja adotado o substitutivo apresentado pelo relator. Está em discussão o projeto. Em votação. Os senhores deputados que aprovarem permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado o relatório do deputado Jefferson Rodrigues. Projeto 2020-34-82. Deputado Antônio Gomídia. O autor fica o Poder Executivo Estadual autorizado a fornecer todos os equipamentos tecnológicos, eletrônicos ou de informática aos servidores públicos da educação básica para o exercício do regime especial de teletrabalho no âmbito da rede pública estadual de ensinos. E da outras providências. Relator o deputado Rubens Marques. E é pela aprovação desde que é aprovado o substitutivo apresentado pelo relator. Está em discussão. Em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado o relatório do deputado Rubens Marques. Projeto 2019-34-66. Autor deputado Carlos Cabral. Altera a lei 11.651. Que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Relator deputado Jefferson Rodrigues. Pela aprovação desde que seja adotado a emenda substitutiva apresentada. Está em discussão o presente projeto. Em votação. Senhores deputados favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado o relatório do deputado Jefferson Rodrigues. Lembrando aos senhores deputados que a nossa assessoria no chat aqui da sessão remota está colocando aí o capte dos projetos, autores, para que todos os senhores possam estar acompanhando o que está sendo lido em plenário. Projeto 2020-24-18. Autor deputado Aleda Borges. Autoriza o Poder Executivo a antecipar repassos referentes ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação aos municípios impactados pela propagação do novo coronavírus. Projeto esse relatado pelo deputado Paulo Trabalho pela aprovação. Está em discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovarem a matéria e permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado o relatório pela aprovação, deputado Paulo Trabalho. Projeto 2020-1966. Leia-autor deputado Cairo Salim. Dispõe sobre a proibição de aumento de tarifas de pedágio em contratos de concessão ou permissão quando houver atraso no cronograma de execução de obras ou melhoramentos. Projeto esse relatado pelo deputado Tião Caroço. E o relatório é pela rejeição. Está em discussão a matéria, senhores deputados. Em votação. Os senhores deputados que aprovaram queiram ficar como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado a rejeição da matéria. Projeto 2020-2820. Autor deputado Júlio Pina. Asegura a gratuidade no sistema de transporte público do estado de Goiás aos profissionais da área da saúde pública na vigência do estado de calamidade pública. Projeto tem um apensado com o relatório do deputado Vinícius Siqueira. E a matéria do relatório é pela aprovação. Está em discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovarem a matéria permaneçam com viscão. Os contrários se manifestam. Pedido de vista, deputado, delegado Eduardo Prado. Vistas ao deputado Eduardo Prado. 2020-13-58. Autor deputado Virmontes Cruvinel. Concede isenção das tarifas de água e esgoto dos imóveis. Atingidos por enchentes e alagamentos nos municípios do estado de Goiás. Projeto relatado pelo deputado Álvaro Grimarães. Está pela diligência para a companhia de saneamento do estado de Goiás. Está em discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovarem permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado a diligência para saneago. Senhores deputados, não havendo mais deliberações de projetos para serem votados, posso abrir a palavra àqueles que quiserem fazer uso da mesma. Em sequência, estaremos encerrando a presente sessão. Senhores, para passar o informe a todos, nós estamos marcando aqui as próximas reuniões. E na próxima quarta-feira, dia 3 de março, estará presente conosco aqui nesta comissão a secretária de Estado de Economia, Cristiane Schmidt, que estará prestando aqui esclarecimentos do terceiro quadrimestre aqui para essa comissão. Peço a todos que possam estar presentes, acompanhando a prestação de conta da mesma, para que possamos todos estar interagindo. No mais, também já aproveitando a oportunidade, no dia 3 teremos aqui recebendo a secretária de Economia e no dia 10 estaremos recebendo o secretário de Saúde, secretário Ismael Alexandrino. Ou seja, nas próximas duas quartas-feiras sequente a essa, teremos aí, apresenta os dois secretários para que possamos estar prestando esclarecimentos a essa comissão e prestando conta do terceiro quadrimestre aí do ano de 2020. Não havendo mais matérias e nem deliberações, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para a próxima quarta-feira, às 14 horas. Um grande abraço a todos e obrigado pela presença dos presentes. Obrigado. 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 Obrigado.